Aqui vem o Boom Shakalaka! Muita, mas muita dupla boa de fora. Eu não seria capaz de fazer isso, eu não conseguiria. E se o vídeo ficar muito longo? O canal é meu, faça o que eu quiser. Segundo, como definir a qualidade e o sucesso de uma dupla para ranqueá-la corretamente? Isso é completamente subjetivo. Obviamente, na minha cabeça, é uma combinação da durabilidade da dupla, o sucesso dessa dupla dentro da quadra, o impacto dessa dupla na história e na cultura da NBA, a existência ou não de um outro terceiro ou quarto jogador muito importante no elenco, que talvez diminuísse a importância dessa dupla, e vários outros fatores. Eu pus tudo isso dentro da minha cabeça, e então eu montei essa lista e coloquei todas essas duplas em ordem. Dito isso, terceiro, ficou bem claro, eu acho que vocês perceberam que para mim, uma dupla não é apenas a soma de dois grandes jogadores, dois jogadores muito bons que jogam no mesmo time. Exemplo óbvio, Kevin Durant e Stephen Curry e seus anos dourados no Golden State Warriors. Para mim, eles não passaram nem perto de aparecer aqui nesse vídeo, porque eles não são uma dupla, eles são simplesmente dois jogadores muito bons que jogaram no mesmo time ao mesmo tempo. Acho que deu para entender, né? Outra coisa que eu sei que vocês vão falar nos comentários, ou iriam falar se eu não fizesse essa observação, é da quase ausência de duplas atuais nesse top 20 de todos os tempos. Eu sim vejo algumas duplas atuais com potencial em entrar no futuro nesse top 20 das duplas. Por exemplo, Yannis Intercombe e Chris Middleton. Eles acabaram de conseguir o tão sonhado título, mas, ao mesmo tempo, só desabrocharam mesmo depois de se tornarem um trio com a chegada do Drew Holiday. Donovan Mitchell e Rudy Gobert, ambos de contratos renovados, estarão juntos pelo menos até a temporada 2025-2026 no Utah Jazz, e tem muita coisa para conquistar ainda. Lebron James e Anthony Davis, que já tem um título e uma decepção nas duas temporadas que estão juntos, ficam para trás no critério da longevidade, principalmente, mas ainda podem construir mais história nos próximos anos. Kawhi Leonard e Paul George, que até agora não conquistaram efetivamente nada, mas, assim como a dupla do Utah Jazz, estão juntos sob longos contratos recém-assinados com o Los Angeles Clippers. Muito por isso, esse meu top 20 ficou com apenas uma dupla da atualidade da NBA, que não joga junto há dois anos, mas que já fez história suficiente para garantir o seu lugar aqui no top 20, independentemente do que acontecer daqui para frente. Vamos lá, vamos para a top 20. Antes, então, de mostrar a 20ª colocação, eu queria falar duas duplas que ficaram de fora por muito pouco, e me doeu deixar essas duas duplas fora. Walt Frazier e Willis Reed, do New York Knicks, eles jogaram juntos sete temporadas entre 1967 e 74, e levaram os Knicks até os seus dois únicos títulos até o momento, em 70 e 73. E Tracy McGrady e Yao Ming, do Houston Rockets, eles jogaram juntos no período em que o T-Mac esteve em Houston, de 2004 até 2009. Se juntos eles eram um encaixe perfeito, o problema eram as lesões recorrentes nos dois. T-Mac perdeu 113 jogos nesse período e Yao perdeu 93. E agora, então, finalmente, vamos para o polêmico ranking top 20 duplas de todos os tempos. Na 20ª colocação, Kevin Durant e Russell Westbrook pelo Oklahoma City Thunder. Foram oito temporadas juntos entre 2008 e 2016, até Durant se tornar um free agent e então se unir ao já dominante Golden State Warriors. Juntos, eles levaram o time do Thunder às finais de 2012, quando perderam para o hit de LeBron James, e em 2016 chegaram muito próximo de repetir a façanha, porém deixaram os já citados Warriors virarem um 3x1 para 4x3 nas finais do Oeste. Em 19º, Blake Griffin e Chris Paul pelo Los Angeles Clippers. Foram seis temporadas atuando juntos entre 2011 e 2017, quando a cultura do Lob City em Los Angeles foi criada. Infelizmente, para a torcida dos Clippers, o time não conseguiu chegar nenhuma vez sequer às finais da Conferência West. Em 2017, Chris Paul migrou para os Rockets, Blake Griffin ainda jogaria os primeiros 33 jogos da temporada seguinte, antes de rumar para o Detroit Pistons. O 18º lugar vai para a dupla do Phoenix Suns, Steve Nash e Amari Stoudemire. Foram seis temporadas como dupla, entre 2004 e 2010, até Stoudemire ser dado de presente ao New York Knicks. Nesse período, Nash foi quatro vezes líder em assistências, e o Stoudemire teve média de 23 pontos por jogo, além dos dois MVPs de Nash. Apesar das três finais de conferência, 2005, 2006 e 2010, o time não conseguiu chegar às finais da NBA. Em 17º temos LeBron James e Kyrie Irving pelo Cleveland Cavaliers. Eles jogaram juntos nos três primeiros anos da volta de LeBron a Cleveland, entre 2014 e 2017. Foram três idas às finais da NBA, todas contra os Warriors, e a histórica virada nas finais de 2016, com a dupla jogando o melhor basquete de suas carreiras, podemos dizer. Apesar do período curto como dupla, o título de 2016 por si só já garante um lugar no top 20. O 16º lugar é de Gary Payton e Sean Kemp pelo Seattle Supersonics. Foram sete temporadas juntos entre 90 e 97, incluindo uma tão sonhada das finais da NBA em 96, quando perderam por 4 a 2 para o Chicago Bulls. Enquanto Kemp não teve muito sucesso após sair de Seattle, se aposentando aos 33 anos, Gary Payton, após muita insistência, conseguiu ser campeão pelo Miami Heat em 2006 como sexto homem. O 15º posto no ranking é das Torres Gêmeas originais, Hakim Olajuwon e Rolf Sampson. Duas escolhas seguidas dos Rockets na primeira posição do draft, em 83 e 84, eles começaram voando, já chegando às finais da NBA em 86, eliminando praticamente imbatível o Showtime Lakers. As lesões de Sampson encurtaram a vida da dupla, que durou apenas três temporadas e meia, até Sampson ser trocado na temporada 87 e 88. Em 14º, a promissora dupla do Orlando Magic, Shaquille O'Neal e Penny Hardaway. Outra dupla que prometia muito, mas que devido a uma rixa entre os dois jogadores, dentre outras coisas, acabou se dissolvendo cedo. No fim, foram seis temporadas da dupla, entre 93 e 99, e no currículo, a dolorosa varrida pelos Rockets nas finais de 95. Penny acabou trocado para o Phoenix Suns na off-season de 99. Na 13ª colocação fica a combinação da juventude de Karim Abdul-Jabbar com a experiência de Oscar Robertson. O então Lew Alcindor era o futuro da franquia, recém-chegada à NBA do Milwaukee Bucks, mas precisava de uma ajuda para levar o time mais longe. E não deu outra. Com a chegada do Big O, o time imediatamente foi campeão na primeira temporada da dupla. Eles jogariam juntos por quatro temporadas, até a aposentadoria de Oscar Robertson em 74. A 12ª melhor dupla de todos os tempos é Wes Anseld e Elvin Hayes, pelos ainda Baltimore, Capital e Washington Bullets. Anseld já era o franchise player dos Bullets quando, em 72, recebeu como companheiro um dos maiores cestinhas da NBA, Elvin Hayes. Juntos chegaram a três finais da NBA, 75, 78 e 79. O único título veio em 78. Eles foram companheiros por nove temporadas, quando, em 81, Anseld se aposentou e Hayes voltou para o Houston Rockets. A 2ª versão das Torres Gêmeas fica com o 11º lugar Tim Duncan e David Robinson dos Spurs. Foi num ano de lesão de David Robinson que os Spurs jogaram mal o suficiente para conseguir a primeira escolha do draft seguinte. Em 97, draftaram Tim Duncan. Juntos, meus amigos, ninguém entrava naquele garrafão. O primeiro título veio já na segunda temporada, 98 e 99, e mais um troféu viria na despedida de David Robinson em 2002 e 2003. No total, seis temporadas deles como companheiros. A primeira dupla que aparece no top 10 é Jerry West e Elgin Baylor, pelos Lakers. Desde a chegada de West, segunda escolha do draft de 60, até a aposentadoria de Baylor durante a temporada 71 e 72, os dois estiveram lado a lado como líderes da equipe de Los Angeles. Foram sete finais da NBA e, pasmem, nenhum título. Ironicamente, o título seguinte dos Lakers viria justamente na temporada que Elgin Baylor se aposentou durante. O nono lugar é da dupla multicampeã pelo Boston Celtics, Bill Russell e Bob Cousy. Russell estreou na NBA em 56 e Bob Cousy se aposentou em 63, ou seja, eles jogaram sete temporadas juntos. Nas sete temporadas, seis títulos. Eles só não ficam mais acima na minha lista das duplas porque o elenco todo do Celtics era muito bom. Por exemplo, nesses sete anos, Bill Sharman foi o cestinha três vezes, Tom Hinson três vezes e Sam Jones uma vez. Russell e Cousy, jamais. Mais uma dupla do Celtics em oitavo. Agora, Larry Bird e Kevin McHale. A dupla jogou junta entre 1980, chegada de McHale ao time, e 1992, aposentadoria de Larry Bird. No total, por 12 temporadas. Foram três títulos, três MVPs de Bird, sete All-Star Games de McHale. Essa é outra dupla que não está mais acima na lista porque pode-se considerar que, na verdade, eles eram um trio junto do chefe Robert Parrish. A sétima colocação no top 20 é de LeBron James e Dwayne Wade pelo Miami Heat. Foram quatro temporadas juntos entre 2010 e 2014 e quatro títulos da Conferência Leste. Nas quatro finais de NBA, dois títulos em 2012 e 2013. Eles ainda jogariam juntos novamente pelos Cavs no início da temporada 2017 e 2018, até Wade retornar ao Miami Heat. Ambos foram All-Stars nessas quatro temporadas juntos em Miami, com LeBron James sendo duas vezes MVP. O sexto posto do ranking é de Dr. J, Julius Irving e Moses Malone jogando pelos Sixers. Até 1982, os Sixers de Irving chegavam perto, mas não levavam o título. Então, eles adquiriram o então atual MVP, Moses Malone, do Houston Rockets. No primeiro ano da dupla, já veio o título com uma varrida em cima dos Lakers nas finais. Eles jogariam juntos até Moses Malone ser trocado para os Bullets em 86, totalizando quatro temporadas. Começamos nosso Top 5 com a única dupla em atividade nessa lista, os Splash Brothers, Stephen Curry e Klay Thompson. Que nem eu falei lá no início, eles não jogam juntos desde as finais de 2019, entre Warriors e Raptors. De qualquer forma, são dez temporadas como companheiros de time. E contando, eles já somam cinco finais de NBA e três títulos, além dos dois MVPs de Curry e inúmeras performances históricas de Klay, com os 60 pontos que ele conseguiu em apenas três quartos, link no card. Eles nunca foram campeões, mas ficam com o quarto lugar das duplas, Kral Malone e John Stockton, do Utah Jazz. A longevidade da dupla catapulta eles para perto do topo do ranking. Foram 18 temporadas juntos, incluindo duas finais da NBA, 97 e 98, e 24 All-Star Games somados. A parceria se encerrou em 2003, quando John Stockton se aposentou e Kral Malone foi tentar o título, e não conseguiu, pelos Lakers. A terceira melhor dupla da história da NBA é Magic Johnson e Karim Abdul-Jabbar. Foram dez temporadas juntos, desde a estreia do Magic em 1980 até a aposentadoria do Karim em 89. Nesses dez playoffs, oito títulos da Conferência West e cinco títulos da NBA. E ambos foram tanto o MVP quanto o MVP das finais ao longo dessa parceria. Algo inédito nesse top 20 feito por mim para o vídeo de hoje. Os vice-campeões no ranking das duplas são Michael Jordan e Scottie Pippen, do Chicago Bulls. Eles jogaram dez temporadas juntos, seis antes da primeira aposentadoria do Jordan e mais quatro, na verdade três e um pouquinho, depois da volta dele. Como vocês devem saber, a parceria tem 100% de aproveitamento nas finais, seis títulos em seis finais. Logo, juntos, eles foram eliminados dos playoffs apenas quatro vezes, pelos Pistons entre 88 e 90 e pelo Magic em 95. E a maior dupla da história da NBA é Kobe Bryant e Shaquille O'Neal do Los Angeles Lakers. Ambos chegaram à franquia em 96. Kobe como estreante e o Shaq como free agent. A parceria veria se tornar insustentável após a derrota nas finais da NBA de 2004 para os Pistons. Mas ao longo desse período, o duo conseguiu um raro tripeet entre 2000 e 2002. Eu pus os dois na primeira posição porque eles representam bem a definição do conceito de uma dupla. E então eu lhes pergunto quem era o terceiro melhor jogador dos Lakers ao longo desses oito anos de Kobe e Shaq. Difícil dizer, né? Isso mostra a força bizarra que eles tinham como uma dupla. Olha, eu demorei muito tempo para selecionar essas vinte duplas e depois ranquear elas, colocar nessa ordem usando argumentos e critérios para fazer isso. Digam o que vocês acharam. Qualquer argumento no nível fulano e fulano joga em vôleibol vai ser solenemente ignorado por mim. Valeu! Então obrigado a quem assistiu mais esse vídeo. Segue a nossa contagem regressiva rumo ao vídeo número 500 com esse aqui que é o vídeo 484. A partir de agora faltarão 16 vídeos apenas para o vídeo número 500 no Buncha Calaca mais uma vez. Quem não é inscrito aqui no canal, quem está assistindo pela primeira vez, se inscreve aí para receber notificações quando eu lançar vídeos novos. Dá o like no vídeo, sempre bom! Um grande abraço e até a próxima!